Meu nome é Mari e nesse vídeo de hoje eu vou trazer algumas sugestões de leitura pra gente ler durante essa quarentena. Então, bora começar! E a nossa primeira indicação de livro é o Crepúsculo. É um clássico teen, todo mundo já leu, todo mundo já assistiu os filmes milhares de vezes. Então, por que eu tô trazendo essa indicação? Essa indicação aqui é um livro de bolso e ela tem 280 páginas. E por que eu quis trazer ela aqui hoje? Essa semana, a autora falou que vai lançar mais um livro sobre a saga. E será o primeiro livro. O Crepúsculo é do ponto de vista da Bela. E o Sol da Meia-Noite, que vai ser lançado por ela, é o ponto de vista do Edward. Ele vai ter mais de 730 páginas e será lançado junto com os Estados Unidos. Na data do dia 4 de agosto desse mesmo ano. Então, pra quem tem interesse, a pré-venda já começou e o lançamento será simultâneo junto com os Estados Unidos. É uma leitura super rápida, divertida. É bom a gente ler, depois assistir os filmes e se preparar pro próximo lançamento. E a nossa segunda indicação é um pouquinho diferente da primeira. É um livro de Game of Thrones. Porém, essa daqui é uma versão em HQ. É uma das minhas versões favoritas, porque é cheia de detalhes. E nem o primeiro livro, quanto a série, tem tanto detalhe como o HQ. Por que eu quis trazer essa daqui? Porque eu vou trazer três tipos de livros diferentes. Eu trouxe o Crepúsculo, com um livro tradicional, que tem diálogos, tem falas. E agora eu tô trazendo um HQ. Esse HQ aqui é recomendado pra quem tá começando na leitura, tem uma certa dificuldade com livros mais grossos, maiores, mais detalhados. Então, essa aqui é uma leitura rápida. Pra você que já viu a série ou já leu os livros, esse daqui é A Guerra dos Tronos, o volume número 1. Esse daqui vai somente até a metade do livro, mas é uma ótima indicação. E a nossa terceira e última indicação é... Simplesmente Acontece. Esse livro aqui é a versão original, diferente do Crepúsculo, que é a versão de bolso, tem 450 páginas. Porém, você pode até assustar com a quantidade. Porém, é uma leitura super rápida. Não é uma leitura amassante, porque olha o que o autor fala. Simplesmente Acontece. Esse livro é uma história comovente e divertida, contada inteiramente na forma de e-mails, SMS, mensagens, cartões e cartões postais. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse livro aqui, ele não é somente de narrações e falas entre os dois personagens. No meio disso, a gente vai ver alguns bilhetes, algumas cartas, e isso dá a total diferença na história. Por quê? Você vai olhar e vai até assustar. Porém, quando você começar a ler, nossa, você vai adorar. Por quê? Aqueles detalhes que a gente não fica sabendo, tipo, nossa, aí tá no livro assim. Fulano e fulano conversaram por mensagem, só que não aparece a mensagem. Nesse livro, não, ó. Já no primeiro capítulo, a gente já tem a troca de mensagem dos dois. Então, é uma leitura super divertida, você fica de dentro de todos os detalhes da história. E você que já assistiu o filme, fica despreocupado, porque o livro, ele é diferente sim. No final, é diferente, algumas partes são completamente diferentes. Então, essas foram as três indicações de leitura. Eu trouxe essa leitura divertida, que é uma leitura querendo ou não diferente. Essa leitura aqui em HQ, para quem está começando no mundo da leitura. E um clássico, né, para a gente voltar a ler, que é O Crepúsculo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!